Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senador Paim, ontem, quando eu vim a esta tribuna para falar, fazer um pronunciamento a respeito da Petrobras, eu, num parênteses, falei rapidamente, dizendo que voltaria no dia de hoje para falar sobre o belíssimo depoimento da presidenta Dilma no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em cadeia de rádio e televisão. E hoje eu faço inverso, hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre o depoimento da nossa presidenta no dia 8 de março. Mas antes, eu quero apenas comentar, senhor presidente, novamente questões relativas a Petrobras, essa empresa querida de todo o povo brasileiro. E dizer que no dia de hoje, nesse exato momento, desde 14 horas, o PSDB abriu na Câmara dos Deputados, aqui ao lado, um seminário cujo tema é a Petrobras aqui, temos o senador Álvaro Dias. O tema do seminário é o seguinte, abre aspas, recuperar a Petrobras é o nosso desafio, a favor da Petrobras, a favor do Brasil, fecha aspas. Esse é o tema do seminário, repito, que o PSDB está realizando nesse momento. Primeiro, eu quero dizer que a mudança é tanta que, sinceramente, eu não acredito, presidente Paim. Porque na época em que eles estavam no governo, o que eles queriam era privatizar a Petrobras. E isso não é um discurso leviano da gente que defende o governo da presidenta Dilma ou que nós que defendemos o governo do presidente Lula, não. Isso é a verdade pura e simples dos fatos, pura e simples. Em 1999, o Ministério da Fazenda publicou um memorando, e no memorando ficava muito bem claro, memorando no Ministério da Fazenda, a intenção de privatizar a Petrobras. Mais do que isso, em dezembro do ano de 2000, seu presidente, eles tentaram mudar e fizeram numa coletiva com o presidente da Petrobras da época o lançamento daquilo que seria a nova Petrobras, a mudança de nome da Petrobras. Ou seja, de Petrobras, ela passaria para a Petrobrax. E todo mundo sabia que o objetivo disso era caminhar para a privatização. Esse era o objetivo. E hoje, vem essas pessoas que só não privatizaram a Petrobras porque a resistência popular foi muito forte, as manifestações no Parlamento foram muito fortes, parlamentares que à época compunham a base aliada não concordaram com esse encaminhamento e só por isso a Petrobras não foi privatizada, como só por isso também o Banco do Brasil não foi privatizado. Agora, eles querem ensinar como recuperar a Petrobras diante dos números que, de fato, não são números positivos, seu presidente, mas não indicam nenhuma falência, não indicam nenhuma má gestão, pelo contrário. São números que cabem dentro dessa conjuntura econômica, que, aliás, não são números negativos, não foi só a Petrobras, foram as grandes petroleiras do mundo que também tiveram problemas ou estão tendo problemas nesses últimos anos. Agora, a Petrobras está aí, acabou em cinco anos de descobrir o pré-sal e já explora efetivamente a bacia de Tupi. 10% senador Vital, Vossa Excelência, que é o autor do projeto que nós acabamos de aprovar, derrubamos o veto da redistribuição da riqueza do petróleo para todos os estados brasileiros e municípios de uma forma mais justa do que do pré-sal. O pré-sal há cinco anos foi anunciado e hoje a produção de tupi representa já a 10% da produção total da Petrobras. Dizer que está parado, que não fez nada, não é realidade. Mas, enfim, eu acredito, como sempre acreditei, na inteligência do povo brasileiro, de saber quem fala a verdade, quem de fato levanta uma bandeira ou quem só fala por questões políticas. Mas, presidente Paim, no dia 8, a presidenta Dilma foi à televisão, foi à televisão no Dia Internacional da Mulher para falar sobre esse momento. Eu recordo que ano passado, no ano de 2012, em comemoração do Dia Internacional da Mulher, a presidenta Dilma veio ao Senado Federal. Aqui foi homenageada com o diploma Mulher-Cidadã Berta Lutz, além também de ter feito um pronunciamento. Mas eu destaco o fato dela ter vindo aqui no Senado no ano passado porque foi muito simbólico. Foi a primeira vez, depois de eleita, que a presidenta Dilma veio ao Senado. E veio no exato momento das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Ou seja, não somente uma presidenta mulher o Brasil tem, mas uma mulher que se preocupa com a situação de todas as mulheres brasileiras. A presidenta Dilma e todos nós, todas nós, mulheres militantes, parlamentares ou não, sabemos que nós não vamos alcançar a democracia pela qual tanto lutamos se nós não mudarmos a situação e a condição feminina em nosso país. Se nós não efetivarmos uma política de gênero que trate de igual forma homens e mulheres. Eu digo aos senhores senadores, eu não me acostumo, não me acostumo, de estar aqui numa casa de 81 senadores e só ver que oito das 81 cadeiras são ocupadas por mulheres. Esse não é o retrato, muito menos o espelho do Brasil. Não é esse, presidente Paim. Vossa Excelência, que também é tão militante ardoroso contra a discriminação, seja de raça, contra negros, e aqui nós só temos Vossa Excelência aqui, também sabe o quanto é importante a luta das mulheres. E a presidenta Dilma começou daquela forma simples, que é própria dela, dizendo que, cumprimentando as mulheres, que mulheres? As mulheres, segundo ela, que me ajudam com muita força e dedicação a construir o novo Brasil. E foi além, usou o exemplo das mulheres, ou usou o exemplo das mães, dos pais, dizendo da forma responsável como eles fazem a gerência das suas casas, dos seus lares, da forma responsável como ele cuida dessas pessoas, mulheres e homens também, cuidam das suas famílias, diz ela que é da mesma forma, com a mesma responsabilidade que ela vem cuidando do país. E no dia 8 internacional, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, ela anunciou três medidas importantes. Uma é a desoneração da cesta básica, a desoneração da cesta básica. Isso é muito importante porque vai impactar diretamente na vida de todas as brasileiras e de todos os brasileiros. Obviamente que com essa medida, muitos dos produtos já têm incentivos fiscais, mas essa medida adotada por ela, que tira inclusive PIS, CONFINS, tudo dos produtos da cesta básica, terão um reflexo diretamente no bolso das famílias, das mulheres, dos consumidores brasileiros. Isso é um ato sem dúvida nenhuma. E se considerarmos que há um mês, aproximadamente, tivemos também uma redução significativa na conta de luz no nosso país, na conta da energia elétrica, a gente percebe que são medidas que visam não apenas estimular a produção, estimular a indústria, mas são medidas também que visam a melhoria da qualidade de vida de toda a gente brasileira. A segunda medida por ela anunciada é que será construído, veja, Sr. Presidente Paim, pelo menos um centro de apoio e atendimento integral à mulher em cada unidade da Federação. Um desses centros será construído com verbas, recursos do governo federal em cada unidade da Federação. E a terceira medida é o breve anúncio que ela fará também da nova política de defesa do consumidor, um novo marco de defesa do consumidor para os brasileiros e para as brasileiras. Ou seja, são medidas de caráter econômico, são medidas de caráter social que ajudam muito a população brasileira. Aliás, amanhã será realizado no Palácio do Planalto um evento a partir das 10 horas da manhã, senador Ricardo Ferraço, senador Vital, que era importante que os homens fossem também. Ela lançará às 10 horas da manhã no Palácio do Planalto um programa chamado Mulher Livre da Violência. E essa construção das unidades de referência com recursos do governo federal, uma em cada unidade, já é um passo para isso. E, segundo notícias, ela conversará com os governadores de todos os estados brasileiros com quem se reunirá amanhã, pedindo maior sensibilidade dos governadores para as lutas das mulheres. E, senhor presidente, eu quero aqui dizer que, no final, a presidenta foi muito enfática no final do seu pronunciamento, repito, que foi divulgado em canal de televisão para o Brasil inteiro, dizendo o seguinte, que no dia dedicado às mulheres, que um governo comandado por mulher tem mais do que a obrigação de lutar pela igualdade de gênero, pela defesa intransigente dos mesmos direitos para homens e mulheres. E que isso, essa luta pelo direito das mulheres, não é uma luta ética, não é uma luta humanista, não. Trata-se, segundo a presidenta Dilma, de uma questão estratégica. E é verdade, senhor presidente. Erra a sociedade que não percebe e não utiliza a capacidade, a inteligência, a sensibilidade das mulheres. E a presidenta deixou bem claro. E, ao final, senhor presidente, mostrando a situação, como o Brasil vem diminuindo a miséria nos últimos anos, mas a necessidade que nós temos ainda de inserir mais e melhor as mulheres no seio da sociedade brasileira. E, ao final, ela fez um apelo aos homens, um apelo duro, um apelo duro. E, aí, nesse momento, ela usou a sua autoridade de presidenta da República, usou a autoridade, fazendo um chamamento àqueles homens que espancam as mulheres dentro dos seus próprios lares, daqueles homens que batem nas esposas, nas companheiras, nas filhas, muitas vezes, nas crianças. Fez um chamamento muito duro. E eu faço, senhor presidente, questão de repetir aqui as palavras da nossa presidenta, ela dizendo o seguinte, que, para encerrar, abre aspas, eu faço um especial apelo. E um alerta àqueles homens que, a despeito de tudo, ainda insistem em agredir suas mulheres. Se é por falta de amor e compaixão que vocês agem assim, peço que pensem no amor, no sacrifício e na dedicação que vocês receberam de suas queridas mães. Mas, se vocês agem assim, por falta de respeito ou por falta de temor, não esqueçam jamais que a maior autoridade desse país é uma mulher. Uma mulher que não tem medo de enfrentar os injustos e nem a injustiça, estejam onde estiverem. Ou seja, chamou para si a responsabilidade e a autoridade. Portanto, amanhã não tenho dúvida nenhuma. No ato em que realizará, e lá eu tenho certeza, não apenas nós, senadoras, as deputadas federais, mas lá deputados, senadores também estarão, nesse lançamento da campanha Mulher Livre da Violência, ela terá também um diálogo importante com os governadores para que contribuam com essas ações no sentido de fazer valer, na prática, a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis do mundo de combate à violência doméstica para que as mulheres brasileiras possam ter mais segurança. E para concluir nesse tempo que V. Exª me concede, um minuto apenas, quero mais uma vez destacar que o meu Estado, o Estado do Amazonas, depois do Distrito Federal, foi o primeiro, porque o Distrito não é um Estado, o Distrito Federal é uma unidade da Federação, mas é o Distrito Federal. Portanto, o Amazonas foi o primeiro Estado a garantir às meninas gratuitamente a vacina do HPV. Eu tenho um projeto desde 2007 e espero que brevemente eu suba essa tribuna a dizer que essa não é a realidade só do Distrito Federal e do Amazonas, que não é um direito só das meninas desse Estado de se verem imunizadas contra o câncer de colo de útero e outros que causam também, mas que esse seja um direito de todas as meninas brasileiras, as meninas do nosso país. Muito obrigada.